Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse tá implorando pra voltar a marcar Goleiro Rossi, Luciano por ali Deu sobra O Luciano pode fazer de pé esquerdo O Rossi conseguiu se reabilitar Tá meio assustadão O goleiro do Rentistas O Luciano foi aos poucos chegando Como quem não queria nada Cresceu na frente dele Aí o lançamento Subiu Miranda Bateu Duarte Pegou Volpi Ela fica oferecida ao Pérez Recuperação do São Paulo Benites arrisca de longe E a arbitragem do Nicolas Gambô Não te acionei tantas vezes Significa que o árbitro Está tendo um trabalho suave até aqui no Morumbi Carlos Simon Movimenta a bola de um lado para o outro Caiu o adversário Benites Do meio da rua Por cima com perigo Diga aí do Afonso Aí a jogada bem feita Daniel Alves, Pablo Tem condição legal para fazer o primeiro gol Gol Pablo É do São Paulo Um gol de centroavante Que Hernan Crespo certamente assinaria Assina A comemoração de Pablo Autoriza o árbitro A bola está rolando Aí Daniel Alves Breca Ele contra a costa Movimento o corpo de um lado para o outro O Acosta já tem cartão amarelo O Acosta já tem cartão amarelo Pelo menos a TV pagou um cartão amarelo para ele no primeiro tempo Recebe o segundo amarelo Está expulso Acosta Aí o toque de primeira do Luan Partiu Daniel Alves Conseguiu o cruzamento perigoso para trás Pablo puxou Travado Ainda o São Paulo com o Benites Está dentro da área Pode pintar o segundo Ele bate colocado no capricho Espalma Rossi Sobra do Lisieiro Chegou batendo Aí o Luan Ajeitando Daniel Alves Bota na cabeça do Pablo Ele caiu ali dentro da área O zagueiro salta só no corpo do Pablo Para deslocar quando ele está no ar Isso aí é infração Isso aí é pênalti Bate forte o Rodrigues Espalma o Volpi Ela pega no susto No peraça e vai embora O gol estava aberto O Volpi fez o que pôde Espalma para o meio da área Ela toca no peraça Deu recuperação para o tricolor Aí Reinaldo Cruzamento perigoso Desvio Inacreditável Não saiu o gol Ele marcou a falta A carga do goleiro Os dois se passaram da bola E há um contato sim Faltoso Bem marcada a infração Está sozinho Forras dominou Puxou para dentro Ele bate pé direito Igor Gomes por ali Ainda sobra Está marcado o pênalti Está marcado o pênalti Teve um toque de braço O Igor Gomes estava armando ali a puxada Cartão amarelo para o Garcia Está marcado o pênalti Vai para a bola Reinaldo bateu de pé esquerdo Gol Reinaldo É da vitória do São Paulo Matou o jogo Espantou a zebra É o segundo gol do São Paulo E que cobrança foi essa do Reinaldo Como que isso ajuda o time a ser um pouco mais sólido Poder ajudar você também na parte de criação Fazer seus gols É, eu acredito que a melhor defesa de um time Começa pelo ataque Nós ali da frente Eu, Luciano, Vitor, Rojas, Martim Enfim, quem joga ali Ajuda Mas nossa defesa está de parabéns Todos que estão jogando ali Estão dando conta do recado Estão cuidando bem do gol do Volpi E isso faz com que facilita Para você vencer as partidas Então, que nem eu disse Essa equipe está de parabéns pelos resultados E por não sofrer gols Gol em Libertadores da América Dá ainda mais confiança? Gol em qualquer campeonato dá confiança Espero continuar fazendo Estamos disputando Paulista e Libertadores Dois campeonatos que queremos chegar Para ser campeão Então, a gente tem que estar muito concentrado Muito focado Espero continuar fazendo gols Quero isso E estou muito feliz com o gol Muito obrigado É, se nove com a camisa de São Paulo Na Libertadores Lugano Tamanha a sua familiarização com o elenco Parece fácil Mas não é fácil Não é fácil Não Eu sou Sou muito feliz aqui Muito feliz Com a pré-exposição dos atletas E E tudo volta mais fácil Assim Com a pré-exposição deles Guilherme Pradela Rádio CBN São Paulo chegou a oito jogos seguidos Com vitória São cinco partidas seguidas Sem sofrer gols Os resultados conquistados Nesse seu início de trabalho Também te surpreende? A gente Trabalha para Conseguir Este tipo de De resultados Não sempre Acontece Mas neste momento Está sucedendo E É muito gratificante Para Para todos Eduardo Rodrigues GE.globo Pela segunda vez consecutiva Na Libertadores Você escalou de zero Como titular O que você viu no jogador Que te fez colocar na função E se sobressair Como vem sobressaindo? Ser um grande jogador Um grande jogador que Precisa tempo Há muito tempo que Não podia jogar Não podia jogar E agora está Encontrando continuidade E acredito que Isso é muito Muito importante Obrigado por ele Rodrigo Fragroso Procedendo E estamos muito felizes Por isso Mas Continuando com o Com muita tranquilidade Sabemos Sabemos perfeitamente Seis pontos conquistados Seis pontos em Copa Libertadores Nunca é fácil Conquistar Dos vitórias consecutivas Em Copa Libertadores Estamos fazendo Com o Paulistão Comenzaremos a pensar Amanhã Eduardo Afonso Canais ESPN E Fox Boa noite Crespo Gostaria que você falasse Sobre o time Ter feito 30 gols Em 12 jogos Uma média altíssima No futebol Onde a marcação É sempre muito forte Por parte dos adversários Eu disse sempre A comissão técnica Tinha uma ideia Mas Sem 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 a predisposição A atitude A voluntade Dos atletas É tudo mais difícil Neste caso Está sucedendo Cosas Muito Positivas O time Está bem O time Acha Em tudo isso Que se propõe Ele está fazendo Dentro do campo Perfeitamente E é um motivo Para Parabenizar Com os atletas Muito obrigado Crespo Muito obrigado Boa noite Obrigado 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 Obrigado.